Bem-vindos novamente! Vamos fazer um problema que envolve quase tudo o que aprendemos até agora sobre probabilidades, combinações e probabilidades condicionais. Então, digamos que temos um saco. Nesse saco temos 5 moedas não viciadas e 10 moedas viciadas. Para uma moeda não viciada, claro, temos uma probabilidade de 50-50 de obtermos cara ou croa. Para a moeda viciada, digamos que há 80% de probabilidade de conseguirmos uma cara em cada uma destas moedas e há uma probabilidade de 20% de obtermos croa. Certo? Porque vai sair-nos cara ou croa. Então, o que vai acontecer é, coloquei a mão dentro do saco, os meus olhos estão fechados e agarrei uma moeda. Vou lançá-la ao ar 6 vezes. Digamos que eu obtenho, digamos, 4 caras em 6 lançamentos. Foi esse o resultado que obtive. O que quero saber é, qual é a probabilidade de ter escolhido uma moeda não viciada, dado que obtive 4 caras em 6 lançamentos? Portanto, antes de seguirmos em frente, vamos rever o teorema de Bayes. Acho que é bom enquadrarmos este problema. Assim, o teorema de Bayes, e vou escrever neste canto aqui em cima, diz-nos a probabilidade de A e B acontecerem. Aqui a lua, ao contrário, é apenas um símbolo para a interseção em teoria dos conjuntos, mas neste caso diz-nos essencialmente que é o conjunto de acontecimentos em que tanto A como B acontecem simultaneamente. Isto é igual à probabilidade de acontecer A, dado B, vezes a probabilidade de B, que também é igual à probabilidade de B acontecer, dado A, vezes a probabilidade de A. Espero que isto faça sentido para vocês. Se não fizer, talvez seja boa ideia verem os vídeos sobre probabilidade condicional. Mas o que podemos fazer é reorganizar esta equação aqui para obtermos... Ora, se dividirmos ambos os lados pela probabilidade de B, obtemos a probabilidade... Vamos fazer isto com uma cor vibrante. A probabilidade de A, dado B, é igual à probabilidade de B, dado A, vezes a probabilidade de A, a dividir pela probabilidade de B. Pegámos apenas nesta equação, dividimos ambos os lados pela probabilidade de B e obtivemos isto. Então, o que é A e B no problema que estamos a tentar resolver? Estamos a tentar descobrir a probabilidade de termos tirado uma moeda não viciada, tendo em conta que obtivemos 4 caras em 6 lançamentos. Nesta situação, A representa o acontecimento de obtermos uma moeda não viciada. A representa a escolha de uma moeda não viciada. Depois, B representa obter 4 caras em 6 lançamentos. Assim, de modo a descobrir a probabilidade de escolhermos uma moeda não viciada, tendo em conta que obtivemos 4 caras em 6 lançamentos, temos de saber a probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos, dada a escolha de uma moeda não viciada, vezes a probabilidade de escolhermos uma moeda não viciada, a dividir pela probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos em geral. Então, esta é provavelmente a parte mais difícil de descobrir. Ao longo do nosso percurso, iremos provavelmente descobrir os dois fatores de cima. Portanto, qual é a probabilidade de B, ou a probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos? Vamos ver o que acontece. A partir do momento em que enfie a mão no saco e tiro uma moeda, existe uma probabilidade de 5 em 15, sim, porque são 15 moedas no total, de tirar uma moeda não viciada. Por isso, 5 em 15 é o mesmo do que 1 terço de tirarmos uma moeda não viciada. Depois, há uma probabilidade de 2 terços de tirarmos uma moeda viciada. Agora, tendo em conta que temos uma moeda não viciada, qual é a probabilidade, tendo esta moeda não viciada, qual é a probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos? Bem, mais uma vez vamos pensar nos vídeos anteriores. Qual é a probabilidade de obtermos uma combinação particular de 4 caras em 6 lançamentos? Assim, por exemplo, pode ser cara-croa-cara-croa-cara-cara, Podiam ser as primeiras 4 caras, cara-cara-cara-cara-cara-croa-croa, certo? Há imensas possibilidades. E, mais uma vez, vamos usar o coeficiente binomial, os nossos conhecimentos sobre combinações, para descobrirmos quantas combinações diferentes existem. Mas qual é a probabilidade de cada uma destas combinações? Bem, qual é a probabilidade de obtermos caras? Isto é 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, e a probabilidade de croa, tendo em conta que é uma moeda não viciada, também é 0,5 vezes 0,5. Então, há uma probabilidade de um meio de obtermos cara, vezes a probabilidade de um meio de obtermos croa, vezes a probabilidade de um meio de obtermos cara, vezes a probabilidade de um meio de obtermos croa, etc. Então, cada um destes é essencialmente 1 meio vezes 1 meio, 6 vezes. Assim, a probabilidade de cada uma destas combinações é 1 meio elevado a 6. E agora, quantas combinações como estas existem? Dos 6 lançamentos, estamos essencialmente a escolher 4. Estamos a escolher 4, exatamente 4 caras em 6 lançamentos. Estamos a escolher 4 de exatamente 6 lançamentos para ficarmos com caras, certo? Vamos escolher qual dos lançamentos será selecionado, por assim dizer. Portanto, essencialmente, 6 lançamentos, escolhemos 4 para serem caras. Então, este é o número de combinações únicas onde temos 4 caras em 6 lançamentos, vezes a probabilidade de cada uma destas combinações, que é 1 meio elevado a 6. Bem, o que é combinações de 6, 4 a 4? É 6 fatorial sobre 4 fatorial, vezes 6 menos 4 fatorial, que dá 2 fatorial. Isto tudo vezes 1 meio elevado a 6. Vamos mudar novamente de cores. É só para não ser monótono. Isto é igual a 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Não temos de escrever 1 vezes 1, mas vou fazê-lo de qualquer maneira. Sobre 4 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Depois, 2 fatorial, 2 vezes 1. Este cancela aquele. Podemos ignorar 1. Dividimos o numerador e o denominador por 2 e ficamos com 3. Este fica 15. Portanto, isto é igual a 15 vezes 1 meio elevado a 6. Quanto é 1 elevado a 6? É 1 sobre 64, certo? Então, 1 sobre 64, que se torna 15 sobre 64. A probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos, tendo uma moeda não viciada, é de 15 em 64. Já temos a probabilidade de 4 caras em 6 lançamentos, dada uma moeda não viciada. Se olharmos para ela com base na nossa definição de B e A, esta é a probabilidade de B dado A. Certo? B é 4 caras em 6 lançamentos, dada uma moeda não viciada. Muito bem. Então, vamos descobrir a probabilidade disto. Porque há duas maneiras de obtermos 4 caras em 6 lançamentos. Uma é o caso em que escolhemos uma moeda não viciada, 15 sobre 64. Depois, temos ainda a possibilidade de termos escolhido uma moeda viciada. Então, temos 2 terços de probabilidade de tirarmos uma moeda viciada. Qual a probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos, dada a moeda viciada? Bem, mais uma vez, qual é a probabilidade de cada uma destas combinações, onde obtemos 4 em 6? Assim, esta situação vai ser semelhante. Cara, croa, cara, croa, cara, cara. Isto é, 4 caras em 6 lançamentos. Mas nesta situação, não é uma probabilidade 50 de obtermos caras. É 80%. Então, será 0,8 vezes 0,2 vezes 0,8 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,8 vezes 0,8. Agora, essencialmente, podemos reorganizar esta multiplicação, porque não importa a ordem pela qual multiplicamos os números. Portanto, é 0,8 elevado a 4 vezes 0,2 ao quadrado. E não importa, qualquer uma destas combinações únicas terá a mesma probabilidade, pois podemos apenas reordenar a ordem de multiplicação. De seguida, quantas destas combinações existem? Se formos, mais uma vez, escolher 4 em 6 lançamentos, estamos a escolher 4 que vão ser caras. De quantas maneiras posso escolher um conjunto de 4? Bem, mais uma vez, trata-se de, em 6 lançamentos, escolhermos 4. Já descobrimos o que é. Combinações de 6, 4 a 4 é igual a 15. Então, isto é igual a 15, vezes 0,8 elevado a 4, vezes 0,2 ao quadrado. Esta é a probabilidade de 4 caras em 6 lançamentos, dada uma moeda viciada. Então, qual é a probabilidade total de obtermos 4 caras em 6 lançamentos? Bem, isso vai ser a probabilidade de obtermos a moeda não viciada, que é 1 terço, vezes a probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos, dada uma moeda não viciada. Isto é 15 em 64. Mais a probabilidade de conseguirmos uma moeda viciada, 2 terços, vezes a probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos, dada uma moeda viciada. E isso é o que descobrimos aqui. vezes 15, vezes 0,8 elevado à 4, vezes 0,2 ao quadrado. Esta é a probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos. Vamos descobrir o que isto é. Este cancela este, isto torna-se 5 de 64, não há quem enganar, 2 terços vezes 15, que é 10. Agora só temos de descobrir quanto é. 0,8 vezes 0,8, vezes 0,8, vezes 0,8, é igual a, depois vezes 0,2 ao quadrado, vezes 0,2, vezes 0,2, é igual a 0,016. Então é isso. Dissemos vezes 10, não foi? Porque é 2 terços vezes 15. Vezes 10 é igual a 16,384%. Portanto, a probabilidade é, este fator aqui, vamos escrever isto e trocar as cores novamente, é 0,16384. Vamos somar isto a 5 e dividir por 64. Ora, vejamos. 5 a dividir por 64 é igual a 0,07, qualquer coisa, qualquer coisa, mais 0,16384 é igual a 0,241965. Então, esta é a probabilidade. Sem saber qual era a moeda que tirámos, esta é a probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos, quando as combinamos. Tínhamos 1 terço de probabilidade de termos uma moeda não viciada e 2 terços de probabilidade com moeda viciada. Portanto, é 24,19 de probabilidade. Mantemos a precisão apenas porque pode vir a ser útil mais tarde. Esta é a probabilidade de B. Vamos ver se conseguimos limpar isto um pouco. Acho que não precisamos de toda esta informação agora. Acho que estamos prontos para subtrair dentro da fórmula de Bayes, ou teorema de Bayes. Não, não é isto que queria fazer. Ao fazermos vídeos mais longos, corremos o risco de, se fizermos algum erro, perdermos mais tempo. Não queira pagar nada que nos possa ser útil. Muito bem. Então, vamos ver se conseguimos calcular a probabilidade de termos tirado uma moeda não viciada, dado que temos 4 caras em 6 lançamentos. Assim, pelo teorema de Bayes, que já vos deve fazer sentido, isto é igual à probabilidade de B dado A. Então, é a probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos, dada uma moeda não viciada, vezes a probabilidade de uma moeda não viciada, sobre a probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos, de qualquer maneira. Assim, 4 caras em 6 lançamentos, dada uma moeda não viciada, calculamos aqui, é 15 sobre 64. Portanto, isto é igual a 15 sobre 64. Qual é a probabilidade de escolhermos uma moeda não viciada? Bem, há 15 moedas e 5 delas são não viciadas. Por isso, é 5 em 15, ou seja, 1 terço. Então, vezes 1 terço. Qual é a probabilidade de, em geral, escolhermos 4 caras em 6 lançamentos? Bem, é esta, 0,241965. Portanto, isto é igual, vejamos, isto é igual a 5 sobre 64, a dividir por 0,241965, que é igual a quê? É 5 a dividir por 64. A dividir por 0,241965, é igual a 32... Bem, é cerca de... É igual a 32,3%. Isto é incrível, ou relativamente surpreendente. É um pouco menos do que 1 terço de probabilidade de termos escolhido uma moeda não viciada, dado que temos 4 caras em 6 lançamentos. O que é interessante é, o acontecimento de 4 caras em 6 lançamentos reduziu a probabilidade de obtermos uma moeda não viciada. Porque antes de termos dados acerca do que aconteceu, quando atirámos ao ar, teríamos tido uma probabilidade de 1 terço, que é igual a 33,3, certo? Mas, tendo em conta que temos mais caras do que croas, estas contas dizem-nos que, bem, se temos mais caras do que croas, será um pouco mais provável que tenhamos escolhido uma moeda viciada, para a qual a tendência é sair mais vezes caras. Mas o que nos dizem é que, afinal, não é muito mais provável, porque não é um resultado assim tão incomum de se obter, mesmo com uma moeda não viciada. Então é por isso que se tornou um pouco menos provável termos tirado uma moeda não viciada. Vou mostrar-vos isto visualmente com a teoria dos conjuntos e explicar-vos porquê é que faz sentido. Então, se voltarmos ao teorema de Bayes, digamos que este é o universo de todos os acontecimentos. Temos aqui todo o universo. Há uma probabilidade de aproximadamente 1 terço de escolhermos uma moeda não viciada. Assim, cerca de 1 terço disto será não viciado. Isto é não viciado, isto é viciado. Depois, se escolhermos uma moeda não viciada, descobrimos que temos cerca de 15 em 64 de probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos. Talvez seja esta pequena secção aqui disto. Vamos fazer isto com uma cor diferente. É esta secção aqui. Depois descobrimos que, se temos uma moeda viciada, esqueci-me do numerizado, mas há uma certa probabilidade de nos sair 4 caras em 6 lançamentos. É, na verdade, um pouco maior. É assim. Então, isto representa 4 caras em 6 lançamentos, dada uma moeda viciada. Isto é, obtermos 4 caras em 6 lançamentos, dada uma moeda não viciada. Toda esta área é a probabilidade de obtermos 4 caras em 6 lançamentos. Assim, o que o Teorema de Bayes nos disse foi Temos 4 caras em 6 lançamentos. Estamos dentro deste universo em que temos 4 caras em 6 lançamentos. E se temos 4 caras em 6 lançamentos, um terço deste universo, aproximadamente, ou 32,3% deste subconjunto de 4 caras em 6 lançamentos, interceta-se com o universo das moedas não viciadas. Portanto, este 32,3% é esta fração da probabilidade total de obtermos 4 caras em 6 lançamentos. De qualquer forma, espero que tenham ficado a perceber melhor esta matéria. Vemo-nos num próximo vídeo. Vemo-nos num próximo vídeo.